Música 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 É muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Obrigado! Não estou fazendo nada. Obrigado! Obrigado! Eu não sei. Estudando cerrado! Isso! Estão virando produção. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A história desses de escola, saindo a terra, vamos terminar. Ache o corpo e vem cair no samba, até quando a lenda já ganhou de volta. Ache o corpo e depois cai o pé, até você aprender com a guia. E vem, vem, vem! Já pega o dia do sol, mas esse é o marido de churrasco. Ache o corpo e vem cair no samba, até quando a pobreza eu sofreio. E vem a ordem da poesia, e vem a história desse jeito de viver. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu amo a vida, faço peixe o marido de churrasco. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu faço peixe o corpo e vem cair no samba. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu amo a vida, faço peixe o marido de churrasco. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu amo a vida, faço peixe o marido de churrasco. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu amo a vida, faço peixe o marido de churrasco. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu amo a vida, faço peixe o marido de churrasco. Eu sou do samba, sou barro do queiro, eu amo a vida, faço peixe o marido de churrasco. Aplausos 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 Samba e Releca é nossa escola, na Inglaterra vamos delirar. Relaxa o corpo e vem cair no samba, até a panquinha linda já ganhou a cantebapa. Relaxa o corpo e vem mostrar o pé, até o E.T.A. vem salvar do queiro. Eu amo a vida, faço o resto, o olho inteiro e o braço e vem mostrar o pé. A fé é uma fé, é uma fé, é uma fé, é uma fé e vem que vem. A fé é uma unida de Londres, com a alegria, fantasia e sensação. A paz é a alegria, é a sua vida, fazendo o samba, em tema e na chão. O negro foi em canto e magia, na pobreza do sangue. A igreja é uma luz, com a alegria, fantasia e sensação. Mas na cegra vamos revirar O relaxe dobro e vem cair no samba do pé Até o dia aprender como é que é E vai de bem a velha unida de Londres Com a gloria conta de sanção A mais alegria da vida Fazendo o samba em soma e paixão Os negros correm canter mais linda E a história desse jeito de viver